Pai! Larga as armas! Não, não, pera! Não, não, por favor! Por favor! Pra trás! Larga a arma! Você pode sair viva dessa, tá? Larga a arma! Mãos pra cima! Pra trás! Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Espera. Não! Espera! Vai lá embaixo! Põe a arma! Põe a arma! Por que a merda da energia tá ligada? Não importa! Não importa! Acho que não importa! Calma! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau.